O que você é burro, mano? Mararara! Aqui no Coman... Vamos mostrar imagens exclusivas? O técnico Rogério Sene do São Paulo Multimoglube. O treinador Rogério Sene. Ele tem força pra chegar, cara. Tá aí a imagem do Rogério, orientando o time do Santa Vé. Deixa eu te filmar, cara. Jornalismo, pô. Você é o técnico do São Paulo, Rogério Sene. O famoso é você, eu sou imprensa. O famoso é você, pô. É você que vende jornal. Você que sai na capa do jornal, pô. Eu vende jornal, eu sou jornalista. Não, mas você é você que é estrela. Você que é o que é o principal estrela. Vamos lá, Gabriel. Caiu aí, Leandro Ávila, sai jogando. O Rogério Sene. Vamos torcer pro Rogério Sene fazer um bom campeonato brasileiro do São Paulo. A coisa não tá boa no Murumbi. O São Paulo não tá numa boa fase. Vamos ver como é que vai ser o campeonato brasileiro. Lá vai o Chico. Tiro de meta. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá, meus amigos. Tem o passarinho, o brocador. É isso aí, Gabriel. Grande passarinho. Tamo junto. Lá vai o número 4, Otávio Garrido. Esse daí é o experiente. Wagner. César Martins. Chico. Tá aí o Leandro Ávila. Vamos lá. Gabriel. Vamos ver o que vai acontecer. Ô, Donizete. Saiu como ali tudo, Donizete. Tá aí o Leandro Ávila. Aliás, o time do Santava é uma seleção. Daza Eve, Leandro Ávila, Carlinhos, Paulo Rossi, Paulo Nunes, Peralta. É um timaço. É um grande time. O time do Barranqueira também é um time forte. Com Gabriel. Donizete. André. Só tem fera. Tiago. Tiago acabou de entrar. Tiago também joga bem. Tiago também é fera. Cabeçada. Paulo Nunes vai. Paulo Nunes jogou a bola brava. Olha até o Donizete. Donizete Pantera vai cobrar o lateral. Vamos ver o que vai acontecer. Então, Donizete. Olha aí, Leandro Ávila. Leandro Ávila jogou pra fora. O Donizete que jogou junto com o Leandro Ávila do Botavogo. E foram rivais. Donizete foi jogando no Vasco. E perdeu a primeira final do Carioca de 99. Pro Leandro Ávila. Aquele era do Flamengo. Donizete e Leandro jogaram naquele jogo. O Rodrigo Mendes fez aquele gol histórico. Depois eu conto sobre aquele assunto. Sobre esse assunto. Gabriel cai. Peralta lança. Walter. Sai Chico. Entra Walter. Olha o Donizete. O Pantera. Donizete contra Leandro. Bateu. Bateu. Thiago não bateu. Otávio toma dele. Thiago recuperou. Salva Wagner. Estamos no jogo, Jardel. Estamos no jogo. Nada, Jardel. Foi nada. Amarelo pro Carlinho. Amarelo nele. Carlinho malvoso pra caralho. Carlinho de Paulo Rose. A gente joga tranquilamente. A gente joga tranquilamente. Nessas mamas tem que cair. Nessas mamas tem que cair. Nessas mamas tem que cair. Tá no caro de cima de porra. Porra. Porra, rapazinho. Deve ser o que mais cair na fita. Ali cai. Carlinho. Volta. Carlinho hoje tá errado, mano. Aê. Ih, bateu pra fora. E quem chegou, né? Vamos contar quem chegou antes que o Dazaiva cobrou o tiro de meta. Sabe quem tá do outro lado lá? Gilson Ricardo. Gilson. Vamos mostrar o Gilson. Gilson Ricardo. Vamos mostrar o Gilson. Vamos lá. Córner para o time do Júnior Barranquinha. Olha o Donizete. Não foi. O Donizete não foi. Vamos ver o que vai acontecer aí. Vamos lá. Vamos lá, meus queridos. O jogo continua, gente. Paulo Nunes. Vamos lá. Gente, daqui a pouco tem Gilson Ricardo. O Gilson Ricardo já chegou. O Gilson já chegou. Gilson Ricardo. Gilson tá lá do outro lado. Cabeçada. Olha o Thiago. Thiago vai. Fabrício. Fabrício. Olha a jogada. Ele não tem vaga. Fabrício caiu. Trope alta. Fabrício reclama. Ganha falta e reclama Só pela gracinha Vamos lá, vamos lá Defendeu Olha a jogada Olha aí, defendeu Dorizete, tá acabando o primeiro tempo André César Martins no travessão No travessão, meu amigo Essa não entrou, essa não entrou A bola foi no travessão É tiro de meta Vamos ver o que vai acontecer O Donizete foi mal aí Leandro Ávila vai cobrar o lateral Capitão Leandro Ávila Capitão da Mercosul de 99 Segue o jogo Breno, Breno entrou no lugar do Guilherme Agora no fim do primeiro tempo Botava o Garrido mais em cima dele Correu, tomou dele e jogou pra lateral Donizete vai cobrir o lateral O Pantera O Pantera de 95 O Pantera do Fogão Do Vascão também Donizete Cabeçada Tá aí o Carlinhos Dourado Tem o Carlinhos Paulo Rocha E esse é o Carlinhos Dourado É primo do Carlinhos É soja do Carlinhos E joga de nove Sai um primo Entra outro Tem o Paulo Nunes Paulo Nunes Chico Paulo Nunes do lado dele Paulo Nunes que tá estreando No campeonato com o Paulo Nunes Que é excelente Ontem o Paulo Nunes contra o Vasco Humilhou o Vasco Ele detonou o Vasco Não porra Pra cima o caralho Henrique Dourado É primo É sósia Tiro de meta Tá acabando o primeiro tempo Até 31 já Fim do primeiro tempo Vamos fazer o seguinte Vamos pro break Vamos tomar um copo d'água Café Voltamos depois do break Com o show de artistas Voltamos já